O Espírito Santo Quem gerou Jesus no vento de Maria foi o Espírito Santo Quem estava com Jesus no deserto para resistir ao diabo era o Espírito Santo Então o Espírito Santo veio Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu E ali encheu todos os discípulos do poder de Deus E ali começou a igreja Então a igreja do Senhor Jesus, ela não é movida pelo homem Ela é movida pelo Espírito Santo Nós, homens, pessoas, homens, mulheres, pessoas Nós só fazemos pregar a palavra e clamar O nosso dever é pregar a palavra nos quatro canos da terra E clamar em nome de Jesus Quando nós clamamos, o Espírito Santo ouve o nosso clamor E Ele está ali conosco, com nós, para Ele responder, resolver Se você tem, neste momento, algum problema Que você tem lutado e não tem resolvido Que está ali deixando abatido, triste, preocupado, fraco Então é momento de você se unir àqueles que pregam a palavra Se unir àqueles que louvam Se unir àqueles que clamam ao Senhor Jesus E àqueles que servem ao Espírito Santo e sua obra na terra E você vai vencer Porque Ele diz Clamas a mim na hora da tua angústia Que eu te responderia E a Bíblia diz Quem não tem mais irmãos Eu lhe convido para que você se inscreva no canal do Pastor Angelo Branco No Youtube E dê aí o seu like Aperte aí no sininho Quando você aperta no sininho Aí você já está aí Ajudando o canal a crescer Porque quanto mais esse canal crescer Mais nós alcançamos vidas Que sofrem Alcançamos com a palavra de Deus E salvamos almas É isso aí Um abraço E a paz do Senhor Jesus Cristo E até o próximo vídeo